O Noticiário Histórico O Noticiário Alascala de Milão, a Itália, é um dos mais famosos teatros de ópera do mundo. Olá, senhorita Roberta, como está? Oh, senhor Robertinho, eu não sabia que estava cá hoje. É verdade, vim comemorar o teatro de Alascala. Sabia que o teatro foi mandado construir pela Imperatriz Maria Teresa de Áustria para substituir o Teatro Regio do Carle, destruído por um incêndio? Sim, por acaso, sim, sim. A ópera de António Salieri, La Roppa e Conociuta, inaugurou este teatro no dia 3 de agosto de 1778. Aqui foram apresentados os mais conceituados espetáculos de ópera. Pois, era o que eu ia dizer. A sala tem capacidade para dois mil e trelos espectadores. Veja-se, não é linda, dona Roberta? É linda, a sala é linda de morrer. Bom, senhor Robertinho, obrigado. Este foi o noticiário histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! Adele! Até amanhã! Até amanhã!